Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou trazendo miniaturas do mês, carrinhos Matchbox, galera. Finalmente, depois de tanto tempo os colecionadores querendo que a Matteo trouxesse essa marca aqui para o Brasil, eles atenderam nossos pedidos e está aí vindo a linha básica da Hot Wheels, além daquela série do Jurassic World, está vindo também, assim como a Hot Wheels, a série básica. E o melhor de tudo, está vindo num preço normal, cada carrinho desse eu paguei R$ 9,99, que é o preço de um carrinho da linha básica Hot Wheels também, sem promoção, né? Eu vou mostrar isso aqui primeiro, que é o 2007 Jeep Gladiator, ele é muito bonito, tá galera? Olha, bem detalhado, ele é parecido com a Hot Wheels, tá galera? Então ele é corpo de metal, rodinhas de plástico sem pneu de borracha e a base de plástico também, tá vendo? Muito, muito bonito esses carrinhos, tá vendo? Muito detalhado. Esse ano a Matchbox está completando 65 anos, enquanto que a Hot Wheels está fazendo 50. Então ela tem 15 anos a mais de experiência. Então pode confiar, galera, que esses carrinhos são bons também, talvez até melhores do que a Hot Wheels, já é risco, tá? Tem também esse aqui, que é o Porsche Cayman, que ele está muito, muito bonito, tá vendo? Vou tentar focar para vocês as rodinhas dele. É bem diferente, é diferente da Hot Wheels, tá vendo? A rodinha dourada. Esse interior creme eu me apaixonei, eu amo carrinho com esse detalhe, realmente parece um carro de luxo. Aqui o detalhamento na frente, a logo. A parte de trás também, a parte de trás tem uma plaquinha. Tá muito legal, galera, tá sensacional essa miniatura. Tem o Tesla. Eu queria muito esse Tesla, porque a Hot Wheels tem, faz, já fez esse Tesla Model S, só que ele não fez muito bonito. O molde da Hot Wheels é um molde meio achatado. Então esse molde aqui eu achei sensacional, o Tesla Model S. Esse aqui é um pouco mais antigo, é o Tesla da primeira versão, então olha lá. Ele tem detalhamento aqui em cima também, ó, ele não tem teto. Ele tem, mas é tudo de plástico, tá vendo? Mas dá pra ver por dentro, assim como o carro também, as rodinhas são muito bonitas. E aqui a parte de trás também é detalhada. Tá muito legal. E por último, mas não menos importante, meu primeiro Chrysler. É o Chrysler 300 de 2015. Muito, muito bonito também, é o meu primeiro Chrysler. Eu não tinha nenhum dessa marca na minha coleção, ó. Tá detalhado também muito bem. O interior preto, ele tá meio cinza, meio grafite, na verdade, né? Ó, a parte de trás, a base também. Nenhum tempero de borracha, mas os carrinhos são sensacionais. Se você tiver em dúvida de comprar, se você puder, compre, galera. Porque os carrinhos são bons. Eu arrisco dizer que são melhores até do que a Hot Wheels, que a qualidade é excelente. Pode comprar. E foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei. Se inscreva aqui no canal pra mais vídeos como esse. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!